Alô, 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 hein, hein? Ô, ô Siri, meu nome é Cid Moreira, Cid Moreira, você me conhece? De agora em diante, eu vou te chamar de Cid Moreira, Cid Moreira, você, ok? Ok, eu quero saber, você sabe o que eu faço, Siri? Cid Moreira, Cid Moreira, você, que nome bonito. Alô, alô, Siri, alô, Siri, eu quero saber o que o Cid Moreira faz, faz na vida. Ele trabalha em que? Tira o dedo, né? Tá tudo claro aqui escrito, mas ela não responde. Veja o que eu encontrei na internet sobre alô, alô, Siri, alô, Siri, eu quero saber o que o Cid Moreira faz, faz na vida. Ele trabalha em que? Tira o dedo. O quê? O quê? Tira o dedo. Tira o dedo. Tira o dedo. Tira o dedo.